Esses são os DJs, Isaque e DJ Red Vai encarar o Média Amante bandida, amante bandida Melhor que ser fiel pobre é ser amante rica Aceita Em som de vídeo Você não viu nada, foi meu Tá na icídico pra lua, sempre bem forte na vida Ando trepada no ouro e ela na bijuteria Ao invés de estou enfeijada, comigo ela passa mal Na minha carteira só tem dólar, cadela nem real Bebo na taça de cristal, isso eu mando enforcar E quando ela pode estar aqui, eu devo sucaviar Aceita Amante bandida, amante bandida Amante bandida, amante bandida Profissional da vida Amante bandida, amante bandida Amante bandida, amante bandida DJ Isaac, DJ Red E ser amante rica Mandou me chamar Estudei do seu lado Aceita Tá na icídico pra lua, sempre bem forte na vida Ando trepada no ouro e ela na bijuteria Ao invés de estou enfeijada, comigo ela passa mal Na minha carteira só tem dólar, cadela nem real Bebo na taça de cristal, isso eu mando enforcar Enquanto ela come certinha, eu devo sucaviar Aceita Aceita Tchau, 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 tchau Obrigado.